Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves Boyka. Sejam todos muito bem vindos a um novo episódio de Ratchet & Clank. Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa, espero que esteja tudo bem com a vossa família, com os vossos amigos e com os vossos animais de cima são. Já sabem como é que é arrebentar com o like, subscrever o canal se não são subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vamos então dar início aqui a um novo episódio de Ratchet & Clank. Venha um dia amigos, let's go guys! Vamos lá então dar início aqui a um novo episódio de Ratchet & Clank Rift. A parte, uma outra dimensão. O que é que a gente tem para fazer? Temos que continuar a nossa história, não é? Vamos prosseguir. Olá, dimensão! Sei que estive ausente durante... Vocês sabem quanto tempo? Por isso, achei que devíamos pôr a conversa em dia. O que tenho feito? Oh, apenas falado com os meus devotos fãs. Desfrutado da minha bela vista. E descoberto que há dois, dois lombaxes insolentes a andar por aí e a tentar estragar todo! Não! Portanto, estou a oferecer uma recompensa de 13 esquilhões de cupons de liberdade nefários a quem me trouxer esses peludos miseráveis, mortos ou vivos. Mas de preferência vivos, para eu me divertir um pouco com eles primeiro. A minha extensa rede de espiões sugere que estarão a implizar e ensabar-lhe muito em breve. Por isso, mexam-se! E os lombaxes estiverem a ouvir, fiquem a saber que vou desfazer-vos em pó. E depois vou disparar esse pó para um sol e depois vou descartar esse sol para... Ótimo! Agora estou na lista negra de dois nefários. E ele sabe para onde vamos. Oh, céus! Estamos feitos ao bife, não é, meus amigos? A taça bronze vence a taça de bronze e ganha parafuso e prémios. A taça bronze... Ah! Deve ser aquilo lá do Coise, não é? Do Pierre Laferre. Espero que o Ratchet encontre o Profeta em breve. Então nós temos agora que ir para Savalle, Barranques de Úrfda. Encontra os planos do dimensionador. O Ratchet vai aos arquivos dimensionais para aprender a construir um dimensionador novo. E encontra a mitologia dos lombaxes. É opcional. Um monge solitário anda a explorar Savalle em busca de relíquias e um lombaxe pode ser a chave. Bem, vamos lá ver se a gente encontra também o monge, não é, meus amigos? Vamos lá então andar em início a isto. Ah, nosso medo em sarilhos. Vamos estar todos em sarilhos, não é? Infelizmente é o que vai acontecer. Se eu soubesse construir um dimensionador, onde é que eu estevo? Encontra o Profeta Gary. Ok. Então o Profeta estará a 55 metros. Que agora já não são. Acho que a gente vai ter que destruir isto tudo aqui. Olha que vai dar para subir para aquilo. Olha aqui, olha, 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 olha. Vamos ver o que é que a nossa Zorky tem. Eu não quero partir nada, velho. Temos a bomba de estilhaços. Temos o expressor da tupiária. E temos o furacão. São estas duas armas que eu quero. Por isso não iremos gastar nada lá. O pixelizador. Alcance máximo. Isto aqui é área de efeito. Vamos aqui para o alcance máximo. E já não podemos fazer mais nada. Amor. Ai amor. Amor. Será eu? Tenho uma pergunta estranha. Por acaso não sabes alguma coisa sobre construir um dimensionador, não? Ratchet? Ratchet! Sou o Gary. Tu tens... Tens uma grande reputação. Vais ter de ir aos arquivos interdimensionais. A minha aprendiz ajuda. Estão a atacar a cidade? Como é que sabias? Eu vou lá ver. Eu não sei nem lembro de atravar uma invasão. Como é? Estes tipos de nefaridos estão à procura de um Lombax? Bem, sim. Foi isso que fez pensar que ias aparecer. Boa sorte, Ratchet. Como é que a gente já não iria estar à espera de que isto fosse acontecer, não é? Isto ainda vai dar um troféu. É um serviço para lá da cidade. Deve ser os arquivos. Olha eles ali, olha. O Sniper voador? É esse novo. Não tenho culpa, que o Lombax tenha escapado. Olha o que parece. Oi. Mas agora levamos com tubarões da areia. Levamos com tubarões de todo lado, é? Isto dos dimensionadores não estou a curtir. Aqui uma ganda sossegada. Ok. Olha, 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 olha. Raritanio. Raritanio para o pai. Ih, já vinha de boca aberta este. O que é que foi? Nível 4. Oi, nível 4 o quê? Nível 4 o quê? Oi, agora fiquei mesmo à toa. Olha lá, canina. Não há ali nada que a gente... Olha ali. Não há ali. Não há ali nada que a gente... Espera que eles andem aí. Espera que eles andem aí. Ah, pera, pera. Ah, f***. Não dá. E vai dar para passar por aqui. Pois vai. Pô, que eles são mais que as mães, velhos Pô, que eles são mais que as mães, velhos, vamos lá! Pô, que eles são mais que as mães, velhos, 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 velhos? E vamos começar tudo de novo, é isso. Espera aí. Oi! Onde é que continuamos? Spara velho! Hum, ta fixe, ta fixe! Pera aí! Ainda não dá, ok, ok, calma, temos a pistola Eita! Onde é que ele está? Onde ele está? Onde ele está? Onde ele está? Onde é que ele está? Já foi, já foi este, já foi, já foi. Socorro! Calma, calma, vamos só aqui à procura de coisas para apanhar aqui isto. Onde é capaz de dar alguma coisa? Ah, não abre, ok, ok. Está ali vida. Ah, e tu achas que és o único velho, és o único que lá vai aos arquivos, não é? É isso, é o que me estás a querer dizer. Não é amigos, é o que ele está a querer dizer, é que ele é o único que vai aos arquivos. Bora, ele é o único. Olha, ainda tínhamos aqui vida. Portanto, agora já temos o Ricochet, que é o que a gente gosta. O Ricochet até que é fixe. Era uma arma que eu não estava a dar muito por ela. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Que vergonha. Estás bem? Foi uma aterragem e tanto. Quem és tu? Desculpa, eu. Parece-me tão familiar. Sou o Ratchet. Estou à procura, acho que era da aprendizade do Gary. Tenho de construir um dimensionador? Oh céus. Bem, não há muito que eu possa fazer, dado que os meus arquivos estão a ir embora. Como é que volto lá para cima? Oh, tu és a aprendizadele. Talvez, talvez possamos trabalhar juntos? Oh, que isto vai dar aqui uma cegada. Não sou lá a grande parceira. Está fixe, está. E que tal assim? Se as coisas correrem mal e não vão correr, cada um vai à sua vida. Sem perguntas. Equipa? Pode ser. Equipa. Por agora. Para chegarmos aos arquivos, temos de salvar os monges dos soldados do Nefarius. Olha, estas botas voadoras vão ajudar-nos a atravessar os barrancos de pressa. Ok. Estava a achar estranho. Estava a acelerar para conseguir... Uh! Uh! Vamos precisar da ajuda dos monges. Os acólitos do Gary. Para chegar aos arquivos. Devem estar nos seus templos. Primeira paragem, tempo. Ei! Não disseste o teu nome. Ah! Sou a KT7461. Será que é aqui? Eles estão a prender os monjas. Ratchet, temos de os salvar. São a única forma de chegarmos aos artigos Nós vamos salvá-los, prometo Oi, estás bem? Sim, desculpa Há muito tempo que não estou mais forças do Imperador Ao menos os monjas Estão a salvo atrás daqueles escudos Por enquanto Oi Uau, roubo os snipers Calma aí, velho Calma aí Hum Menos outro, menos outro, bora, bora, bora Bem jogado, bem jogado, Ratchet Estou aí agora Ratchet, o terminal, tenho de usar Só vou querer até ali Querer ali apanhar aquela caixa, mas está bem Irmãos, folgo em ver que estão bem É tipo um enorme prazer ver-te, irmã, KT-7461 Os soldados do Nefário já encontraram os outros templos? Não sei, mas vamos dizer ao irmão Gary que nos salvaste Com sorte, irmã, e loma-te Para onde é que vocês estão aí, velhos? Eu que pensava que era só na vida real que os funcionários eram dados como números Afinal, esta também era Eu sei que os monges estão a tentar ser fortes, mas eles não conhecem a crueldade do Imperador Do Imperador Vão ficar bem, estamos aqui Vai mais munição, bora KT-7461 Só vinho Só vinho Será que é por aqui? Não estamos muito longe, nem, meus amigos Isso Vamos Estamos Não é pra ali, ok? Ok, ok Acorde Vai lá, tudo Ok Ok Não é para ali Ei! Uma série de desafios barra ruína. Oh, eu odeio barra ruína. Estão prontos para ela, sem dúvida. Boa sorte. Mas isso é para onde? É para aqui, não é velho? Vai! Segue o caminho o mais rápido possível. Ah, conseguimos! Próximo ao altar, mesmo em frente! Bora! 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 Vai velho! Vai velho! Pronto, presta de lapsar. Estou indo agora. É pra ir para onde? Cuidado! Eita que mãe está a dar a lixar velhote. Espera ai que isto tem aqui coisinhas para apanhar. Espera ai que a gente quer é a pistola normal. O que foi? Oh não o que velha? Oh oh bora bora. Anda lá velha até. Eu consigo. Oh não. Ah. Bora lá. Com calma. Pera ai. Bora. Deixa começar a crescer Cresceu, bora Bem, esta parte está feita, né? Bora lá para a próxima Bora velho, anda lá velho Tu consegues velho Ah Estava tudo a correr tão bem, bora Dá lá, hatchet Não nos vais deixar ficar mal, pão? Bora, hatchet e clanker Concluímos os desafios Obrigada Não teria conseguido sem ti Vamos lá tentar ajudar os monges O problema é que não deve ser assim tão fácil velho Os monges Devem Bruxo Era isso mesmo que eu estava a pensar Podes usar o nevoeiro a teu favor aqui Vamos encontrar o bombarde Nem disto Os meus cintas Podes mal Estoura Tchau, tchau. Vamos usar o FungaGa FungaGa nível 2 Ah, enquanto não destruírem o FungaGa Então estamos bem, é isso? Nice Enquanto não destruírem o FungaGa Era o FungaGa da bicha cheirada Ai que o fogo me assustaste Velho, tu vens atrás de mim, não sabia? Adoro-me Seu cavalo adora-se, é isso? Vambora que ele adora-se E agora é para entrar aqui Eu estava a achar estranho, né amigos? Eita Aqueles pobres monges Pronto, só tem de eliminar os casulos O que vai tratar da infecção E libertar os rapazes para o Ratchet E não há problema 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 Posso abrigar-me Não há problema O que é agora? É, mas Não é assim tão fácil Pouco, eles são mais que as mães velho Eliminar! Eliminar! E agora como é que a gente desliga aquele coisa? Não há problema Ah, está ali, está ali Eita Então e agora? E é tudo para aquele lado Então não é nada para este lado, é? Então não é nada para este lado, é? Não há problema Agora, tornou-se bem confuso Agora, tornou-se bem confuso Eita! 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 Isto agora é para onde velho? Para ali não dá para ir, ok Ok, dá por aqui Querido! Estou muito disposto aqui A comentem monstílios Ou monstílios! Desculpe! Eita! Será que é por aqui? Eita! É tudo para aquele lado? Não! Não! Deixe-me para um lado e depois para o outro! Deixe-me para o outro! Deixe-me para o outro! Deixe-me para o outro! Seja sim! Obrigado. Bem, acho que só falta mais um. Acorde. Está aqui. E agora? Calma velho. Temos que encontrar o spot onde ele... Ah é ali. Conseguimos. Fogo. Ganho da cena. Que aventura meus amigos. Acorde o bruxo. Salvaram-nos Irma e tal de Wretched. Obrigado. Já só falta um templo. Mais um templo. Só mais um. Vamos encontrá-los. Prometo. Falta só mais um templo. Mas aqueles centí tal metros é do que? Eu também acho. Vamos só fazer mais este. O que querias saber sobre os Lombaxes? Nós acreditamos que os Lombaxes usavam e talvez até tenham construído estes templos. Sabes por que motivo os teriam construído? Eu não. Por isso. Diria que foi para protegerem o conhecimento sobre o Dimensionador. Estou a ver. Obrigada Ana mesma. Eu estava à espera que tu soubesses dizer. O templo da floresta virgem. Não. O Imperador não respeita nenhum deles. Não me parece que seja assim tão virgem. Vamos adinar-lhe a respeito. A respeitar. Agüentem-nos com o Imperador. Vamos deixar o Fungaga brincar um bocadinho, não é? É que o Fungaga também gosta de brincar. Olha o Fungaga. Trabalha bem. Olhem lá. Afinal não trabalha assim tanto. Vai. Vai. Trabalha aí. Quando eu me fartar trabalhamos os dois. Vai. Já me fartei. Vai. Olhem. Ainda não tem. O Grito. Ainda não tem. Vem para você. Arribaça vocês e depois serão os ronjos. Espera. Ainda não tem. Olha aí um Funga Gaga. Espera aí. Olha aí, velho, está me aleijado. Me achas bem isso? Estás a curtir? Estás a curtir, afinal. Também estás a curtir. Estás a curtir. Estou-te a ver. Calma velhota, calma. Calma que vai ser mais uma daquelas chanas. Para a gente ter que desvendar. Também uma vez. Não se preocupem. Eu vou tirar-vos daí. Os monges estão presos noutro campo de forças. Pois. Mas este acho que não tem vírus. Não sei, digo eu. Já temos munição, já temos munição. Eu gosto boi deste, do Ricochet. Ajuda-nos imenso. Lá para baixo. Calhar não convém muito ir. Estou a curtir, amigos. Está um grande jogo, não está? Ao mais alto nível. E complexo. Já estava à espera. Estou-te a ver a tratar disso. Olha aí. Estou-te a ver a tratar disso. Estou-te a ver a tratar disso. Olha aí. Aqui. Fogo! Aleluia pela outra vez. Vo letra. Estou-te. Benão, meléstolo. Poxa Eu acho que sim Vamos dizer que sim Estão a chegar mais 11 amigos Ratchet Já estou a meio Eu sei O emperador viva-nos Ratchet Fica atento para o atual Vamos estar para aguentar Ratchet Oh estou ótimo Estou só a chegar daqui Fico difícil Por favor preciso de ajuda É por favor não fique difícil Por favor Vá-te embora velho Isto não vai ser fácil Olha aí Não param de vida Não param de vida Isto está pior que hoje Enfim Não por favor Fim Tchau, tchau. 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 Não vão nada. Tchau, tchau. O conhecimento que aqui está é precioso. Podem verificá-lo. Tchau, tchau. Ah, não dá, ok. E se calhar nem vais ter tempo disso. Há aqui coisas insubstituíveis. Os planos. Um mapa dimensional. Temos de nos pegar. Desculpa. O gerador está a ganhar energia. Mas ainda não está na sua capacidade total. Temos de ir ao telhado. Opa, só estás a trabalho. Tão velho. 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 Então, abater os punhos da justiça dos imperados do imperador é errado! Vai-te que me dá encher de moscas velho! Eita! Calma aí, calma aí, calma aí! Vocês não iam se engagar! Calma! Calma aí, velho! Calma aí! Calma aí, velho! Calma aí! Calma aí! Calma! 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 Calma, amor! Calma! Onde é que é? Aqui! Agora já deve dar, né? Será que agora vai dar? Vamos lá ver! Desculpa! Tens saudades dos lombaxes? É difícil ter saudades de quem nunca conhecemos, mas sim, acho que tenho Eu compreendo, talvez um dia os encontres Vamos ver se conseguimos construir o dimensionador primeiro Conseguimos? Sim Mas a forja necessária para o construir é na estação de Kedaro O posto avançado mais seguro da galáxia Será que é? Bem, então vamos andando KT-74 Ratchet? Acho que Ked é o meu favorito Ked será? Acho que não vai ser fixe Não! Temos de ir Temos de proteger os arquivos Não dá tempo! Foi divertido, Ratchet Ei, eu não Não dá tempo! Não dá tempo! Oh! E aí 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 A sério, porquê que foi preciso nós andarmos ali à pancada à tortilha direito? Porquê? Eu disse-te que não era grande parceira Sim, aquilo foi intenso, mas foi um bocado incrível Tu não compreendes, não estás seguro ao pé de mim Fui construída para ser uma arma Para manter a galáxia do Imperador segura Uma noite em patrulha Detetei uma rebelde na zona imperial Por isso tentei detê-la Foi para isso que fui construída Uma catástrofe Arrebentou com tudo Estou aqui para proteger toda a gente de mim E é por isso que não posso ir contigo Bem, ao menos esta missão correu bem, hein? Sim, suponho que sim E se bem me lembro, tínhamos prometido Que se esta missão não corresse mal Queres manter a equipa? Tu és muito estranho, Ratchet Já me disseram isso uma vez ou outra? Equipa? Vai, vai lá equipa, galhata Só desta vez Sim, vou tentar Obrigada, Ratchet Por nos ajudares Sempre às ordens Bom, vamos lá à estação de quedaro Espera lá Os escudos não recebem a atenção que merecem Dá algum carinho ao repulsor devago E vê-lo a bloquear E a repostar ataques Está bem, está bem Essa está mesmo a pedir um melhoramento Pois está, fogo Só vai a 47% Vamos aqui agora para o ricochete Vamos ter que meter o máximo de munições Há mais alguma que a gente possa fazer Está aqui Ok Esta é Janela de oportunidade Não sei o que é que eles querem dizer com isso Vamos ter mais este Este aqui é o Danos Oportunos Vamos ter mais aqui nos Danos O Raio de Efeito Está onde? Não está desbloqueado ainda Está feito Fico feliz por poder ajudar Eu é que agradeço imenso Gary Eu... Vais partir numa aventura? Eu sei que é empolgante Boa sorte aos dois E boa sorte na estação de quedaro Como é que ele sabia? Pergunto-me sempre o mesmo Bem meus amigos Vamos ficar por aqui neste episódio Espero que tenham gostado Já sabem como é que é Reventar com o like Subscrever o canal Se não são subscritos Partilhar o canal com a vossa família e amigos Este aqui com vocês foi Rubén Alves Boica Até à próxima E fui! Obrigado! Ha!